De manhãzinha quando nasce sol, meu bem te vivo em alegrar o dia Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Avô, avô, meu passarinho cantador Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor De tardezinha quando a noite vem, meu bem te vi não para de cantar A luz da lua farei além, com as estrelas ele vai brincar A luz da lua farei além, com as estrelas ele vai brincar Avô, avô, meu passarinho cantador Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Avô, 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 meu passarinho cantador Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor De tarde sim, a dona do bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Meu bem de vir, não para de cantar A luz da lua farei além, com as estrelas ele vai brincar A luz da lua farei além, com as estrelas ele vai brincar Avô, 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 meu passarinho cantador Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Levar no bico um galho de flor, pra dormir é o coração do meu amor Trabalho-me com galho de forró Pra humilhar o coração do teu amor